E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós fizemos um requerimento para a Prefeitura em relação aos imóveis públicos que estão com o mato alto. Nós sabemos que é cobrado do particular para que ele faça a limpeza do seu imóvel, mas a Prefeitura tem que fazer parte dela também. Muitos bichos peçonhentos têm chegado até a casa das pessoas e isso não é justo e é algo que a Prefeitura precisa realizar com urgência. Também hoje fizemos um requerimento para a Prefeitura em relação à casa do trabalhador, dos serviços públicos que são colocados à disposição da população. Nós estamos com muitas demandas chegando até o nosso gabinete de que não estão conseguindo realizar aquilo que é colocado à disposição da população. Por isso a casa do trabalhador também tem que ser divulgado aquilo que tem para ser feito e, claro, funcionar, que é o mais importante. Hoje é o dia 748 de mandato, ainda vem muito mais pela frente.